Um novo Omnitrix surgiu no nosso servidor de Ben 10, que é o Shaquetrix. Então no vídeo de hoje eu vou estar fazendo o Shaquetrix e estar testando todos os poderes dele. Seja bem-vindo ao Minecraft Ben 10. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E bom, galera, eu ouvi dizer que chegou um novo Omnitrix, então eu tô muito ansioso pra testar o poder dele. Só que, oxi, tem pessoa que eu nunca vi aqui no servidor, hein? O Ebert tá perdido por aqui, deixa eu tentar falar com ele. Opa, meu mano, tá vendo a lojinha aí? Opa, então, eu tava vindo falar com o Ben 10.000 aqui e que crazy, que que é seu, véi? Cara, infelizmente o Shaquetrix, não, Shaquetrix não, né? O Carnitrix me pegou, eu saí do controle e os caras teve que tirar ele de mim, tá ligado? Ai, meu Deus, véi, nisso, nessa brincadeira aí, você perdeu um braço e um olho. Não, o olho não, só o braço, ó. Porque o meu olho é só pra ficar estiloso, viu? Ah, tá, entendi, véi. É o crazy robótico, né, mano? Só que assim, o Ebert, o que você tá fazendo no servidor de Ben 10, cara? Mano, eu tava olhando ali, tava sem nada pra jogar, eu vi vocês jogando e eu entrei. Ai, mais um, cara. Você acredita que recentemente a Malu veio desse mesmo jeito? Sério? Caraca, mas quem que é a Malu? A Malu é minha amiga, mano, minha parceira e companheira. Mora ali naquela casa ali que a gente construiu ontem. Que trem feio ali? Que barra que dá ali. Mano, trem feio, a gente ficou até meia-noite e quarenta. Calma, cara. Desculpa, mano. Tá, 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 desculpa, desculpa. Faria melhor, faria melhor. Mas eu duvido você fazer uma casa melhor do que a dela. Ô, você vai ver minha fazendona, filho. Não, eu quero ver, assim, ô, Herbert, já que você tá aqui recentemente aqui no nosso mundo de bem-dez, seu primeiro dia, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Manda bala. Não, antes de te explicar, aqui no nosso servidor tem o time bem e o time do mal. Eu quero saber qual é o seu time. Bom, ainda não decidi não, véi. Sei lá, eu quero ganhar dinheiro. Meu objetivo agora é ganhar dinheiro, mano. Cara, ô, Herbert, todo mundo vem pré-definido com o time, você e a Malu não. Eu não vim pré-definido? Caraca, véi. É, normalmente você pega já o seu time, só que pelo visto a Malu não vem e você também não. Então você não sabe qual time você vai ser? Eu não faço ideia. Será que, tipo, eu posso escolher, então? Cara, ó, isso eu vou falar pra você. Eu sei de um vilão só, que no caso é o Gabs, tanto que ele tá preso porque ele me roubou. Eita, então o único vilão, pô, então não me resta muito... Não, se bem que eu posso virar vilão pra ter vilão. Não, 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 não. Enfim, eu não falei nada, não. É que os outros ainda não se revelaram, né? Mas pelo visto tem mais dois vilões por aí. Ah, entendi, entendi. Interessante, interessante. Mas enfim, qual que é a boa aqui que você tava explicando? É que, tipo assim, você pensa em ser o quê, né? O que você quer ser aqui no nosso servidor, primeiramente? Rico. Então tá, mas qual é o seu trabalho? Eu ainda não tenho, não tem não, mas eu garanto que eu vou ficar rico. Cara, então... Falando nisso, não tem nada aí pra, né? Mano, eu tenho... Uma coisa que eu posso fazer pra ganhar as moedinhas. Então você faz qualquer coisa por dinheiro. Rapaz, qualquer coisa, mano. Pegue na minha pomba! Deve destruir que é barraco velho feio ali ou construir aí de novo. Não, não, ó, vem aqui, vem aqui. Aqui era a casa do Fuyuki, o outro morador aqui da vila. Só que eu virei o Alan X bem na casa dele e explodiu tudo. Para de... Foi sem querer, cara, foi sem querer. Caraca, e você é um herói? Eu sou um herói, cara. Eu faço serviços, tipo, de heróis em troca de dinheiro. Nossa, não acredito não, hein? Mano, foi sem querer, cara. Mas assim, mano, é que tipo assim, foi pra prender o Gabs. Então foi um necessário. Quanto você cobra pra construir a casa do Fuyuki novamente pra mim? Mano, trezentão. Trezentos? Que eu vou ter que ir atrás do material, vou ter que construir do jeito que tava. Demora tempo, esforço e sabe como é que é, né? Mano. Tempo de dinheiro, meu amigo. Tá caro, duzentos e cinquenta, pode ser? Tá, só pra mim ter alguma coisinha de cem de dinheiro. Tá, ó. Não acostuma, não. Não, não, beleza, então, ó. Vou aqui pegar aqui o seu dinheiro. Ó, e tá na mão, ó. Duas notas de cem dol e uma nota de cinquenta dol. Beleza, mano. É isso aí, foi bom fazer um negócio com você. Mano, já, já isso aqui vai estar construindo. Ô, demorou. E como você tá começando hoje, eu quero fazer um novo mini tricks. Eu posso testar a força dele com você depois? Ah, então. Pode, mas eu vou querer alguma coisa em calca. Nossa, cara, mas tudo você cobra dinheiro, mano. Eu falei, vou ficar rico, meu nobre. Ah, experiência, você não quer ver se você tá forte, não? Pô, não, quero ficar rico. Demorou, então. Depois eu falo contigo. É nóis. Sim, galera, vocês não ouviram errado. Hoje chegou um novo mini tricks aqui no nosso servidor de Ben 10. Eu quero estar fazendo e testando ele. Então quer dizer que temos uma nova missão. Que, no caso, é fazer o novo mini tricks. E o mini tricks que eu estou falando é simplesmente o Shaquetrix. Que se faz com o mini tricks normal, vários pós de redstone e uma maçã dourada. Eu acho que o mini tricks normal eu não tenho. Vamos até conferir aqui. É, e eu realmente não tenho o mini tricks normal. Pelo que eu tô vendo, eu também não tenho minério, cara. Será que eu tenho minério aqui nos meus baús, mano? Ó, aqui eu tenho um pouquinho de ouro, redstone e também esmeralda. Talvez eu já consiga fazer o mini tricks inicial. Porque eu tenho que fazer um relógio. E com esse relógio eu faço o mini tricks inicial. Agora, pra fazer o Shaquetrix, eu preciso de bastante redstone e de uma maçã dourada. Bom, primeiro eu vou atrás da maçã dourada, que é o mais fácil de conseguir. Eu tenho uma estratégia muito boa pra tá conseguindo maçã aqui no Minecraft, galera. Que, no caso, é só eu quebrar aqui todas as madeiras de uma árvore. E eu fico esperando pra ver se eu dropa maçã. Eu acho que assim é a forma mais rápida de encontrar uma maçã. Então eu vou quebrar de algumas árvores que tem aqui nesse bioma de floresta, né? Que é essas árvores que dropa maçã. E vamos ver se eu tenho a sorte de conseguir pegar uma maçã. Tá, eu só espero que o pilantrinha do Herbert não roube minha maçã. E ele tá com uma beterraba na mão. Eu já achei que seria uma maçã, mas é uma beterraba. Vou ficar aqui esperando mesmo nascer a maçã. Ufa, rapaziadinha! Finalmente dropou a maçã. Eu tive que quebrar muitas e muitas árvores. E esperar até que por um tempinho. Não foi muito tempo, mas foi um tempinho. E eu consegui pegar essa maçã aqui. Olha que eu quebrei essa árvore. Quebrei aquela dali. Outra árvore que tinha aqui. E se eu não me engano, foi mais duas árvores aqui em cima. Foi essa árvore aqui. E essa árvore aqui também. Ou seja, eu quebrei várias árvores pra pegar apenas uma maçã. Mas essa maçã vai ser bem útil, né? Então eu não vou nem reclamar. Até porque eu já vou vir aqui, ó. Faço uma maçã dourada. E pra fazer o check-tricks, tá faltando apenas as redstone. Mas eu sei aonde eu posso conseguir redstone. Vou desabilitar aqui meu Omnitrix. E eu vou trocar pelo Omnitrix definitivo. E vou ir atrás das redstone com a Raya Jato. Que no caso é o herói mais rápido do Omnitrix. Omnitrix. Então eu vou conseguir achar uma dungeon que não foi explorada bem rapidinho. E esse navio abandonado pode ser um ótimo lugar onde eu consigo achar alguns minérios, né? Até porque navio sempre tem minério. Meu Deus, tem um monte de bicho aqui, cara. E os bichos ainda estão vindo pra cima de mim? Será que eles são fortes? Ah, nem é tão forte assim não, mano. Dá pra derrotar numa boa. Mas eu acho que esses bichos é o suficiente pra expulsar alguns marinheiros, né? Até porque aqui não tem nenhum marinheiro. Ou pirata, né? Ou pirata ou marinheiro. Mas beleza, consegui derrotar aqui alguns. E eu já vi que aqui tem um baú. E nesse baú tem bússola e livros. Não é tão útil. Mas papel sempre é útil pra trocar com villard. E aqui embaixo tem outro andar. Deve ser onde eles deixam os tesouros. Uh, ó. Aqui tem duas redstone. Tem bastante esmeralda e alguns ferros. Vou pegar tudo. E aqui também tem outro lugar. E nesse lugar, ó. Tem mais redstone. Só que aqui não tem esmeralda. Aqui é muito útil ter esmeralda. Mas eu vou me contentar apenas com esses papel, redstone. E também um pouquinho de ferro. É, eu acho que não tem mais nada nesse navio. E eu consegui... Caraca, eu consegui um total de 32 redstone, galera. Eu não esperava que ia ser tudo isso, não, mano. Agora eu só tô tentando sair daqui que tá difícil. Aê, consegui sair. E eu acho que não tem mais nada pra explorar mesmo nesse navio. Então partiu voltar pra minha casa. Estou em casa, finalmente. Rápido como um jato. Até porque eu sou a raia jato. E eu assumo que essa piada aqui foi totalmente sem graça. Mas agora, com todos esses itens, eu consigo simplesmente fazer o shaquetrix. Então eu tenho um novo omnitrix aqui na minha mão. O omnitrix que chegou hoje no servidor. Vamos estar guardando aqui, né? Os meus omnitrix antigos. E agora é só estar equipando o nosso shaquetrix. Porém, eu não consigo virar nenhum alienígena ainda. Até porque aqui no nosso servidor de PNDRs, a cada XP é um alien. E no caso do shaquetrix, não é bem virar. Vocês vão entender a história desse omnitrix. Beleza, então. Agora eu vou tentar encontrar alguns mobs que seja tranquilo de eu derrotar sem ter nenhum alien. Pra conseguir esse 1 de XP. Pra eu já conseguir usar o meu shaquetrix. Mas como tá de dia, galera, não tá nascendo nenhum mob. E depois que eu usei o alien X, eu meio que expulsei todos os mutantes e os dragões da vila. Então vai ser difícil encontrar algum mutante andando por aqui. Eu vou derrotar essas ovelhas mesmo. E mesmo assim, não é necessário pra eu pegar um XP. Mas eu acho que só derrotando essas vaquinhas aqui já é necessário pra eu pegar um XP. Vamos ver. E prontinho. 1 de XP. Agora eu simplesmente posso usar o shaquetrix. E o primeiro alien é o 4 braços, galera. E como vocês podem ver, eu não me transformo num alien. Sim, eu invoco um alien. Até porque o Azimuth fez esse relógio porque as raças estavam sendo extintas. Então ele meio que guardou algumas raças no relógio pra não entrar em extinção. E ao invés de eu me transformar, esses aliens meio que fazem o que eu mando. Então tipo assim, aqui na frente tinha um creeper. Na real tem dois creepers. Eu vou tentar bater aqui neles pra ver se o 4 braços vai pra cima. Vai, vai, vai pra cima, 4 braços. Não, o 4 braços me defende, cara. Calma aí, tá vindo. Vai, 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 defende, defende. Bate no bicho, o 4 braços. Caraca, será que não funciona com mob só com player, galera? Nossa, o 4 braços nem me defendeu. Cara, não é possível que não funcione com mob, galera. Tem que funcionar com mob. Se funcionar só com player é legal, mas ao mesmo tempo é meio paia. Ó, vou bater aqui nesse camelo só pra ver se vai dar certo. Não sei nem se isso daqui é um camelo. Vamos ver se vai pra cima. Vai, uuuh, derrotou. Você viu isso? Você viu isso? O 4 braços foi pra cima. Caraca, então realmente funciona. Bom, já que tá funcionando, eu acho que eu vou tentar derrotar um bicho mais forte. Derrotando um bicho mais forte, eu ganho mais XP. E ganhando mais XP, eu ganho mais aliens. E eu conheço um lugar perfeito onde eu posso estar encontrando alguns mobs mais fortes. Que no caso é nessa floresta aqui. Até porque essa floresta tá infetada de mobs. Tudo isso porque dizem que aqui nessa floresta tá morando um bruxo. Será que aquele dali é o bruxo? Mano, ele é do bem ou é do mal? Vamos ver se ele me ataca. Ih, eu acho que ele é... Ele é do bem? Cara, não tô... Ah, ele é um trocador. Cara, se ele é do bem, por que tá cheio de bicho aqui? Esses bichos não vão me atacar não, né? Eu acho que não. Mas, ó, ali tem um orc e aqui eu tô ouvindo outro barulho. Tem outro orc. Caraca, tem dois orcs aqui, galera. Bom, então eu já vou chamar aqui o 4 braços. E será que o 4 braços bate nesse orc? Mano, se eu cair ali embaixo com o orc, não vai dar muito certo não. Então eu vou tentar pegar aqui bastante bloco. Bate no orc e se esconde, se esconde. Vai 4 braços. Você vai ter que salvar a... 4 braços vai bater no orc? Eu acho que ele tá indo, eu acho que ele tá indo. Não, não desiste. Aê, tá lutando. 4 braços tá batendo. Não, não desiste. Eu acho que tem que bater os dois ao mesmo tempo. Isso, isso, 4 braços. Bate no orc, bate no orc. Mano, se esse orc me derrotar 4 braços eu vou ficar muito bravo com você, véi. Uou, boa. Derrotou aqui o orc e ganhei 2 de XP. Então agora eu posso tomar também o chama. E olha aqui o orc ali lutando lá em cima. Não, não vai pegar mais XP não. Caraca, eu vou tentar defender ali aquele cara que ele é bonzinho. E agora eu tenho dois aliens pelo menos. Para, orc. Boa, boa. Caiu aqui embaixo. Nossa, olha o chama atacando o poder. Caraca, o chama é muito roubado, galera. Só o 4 braços que é meio ruim. Por isso que ele é o primeiro alien. Mas o chama é muito roubado, velho. Caraca, moleque. Ô, tô louco pra... Eu tô louco pra testar esse daqui com algum mutante, cara. E eu acho que eu sei onde eu posso estar encontrando o mutante. Será que eu tô sendo atacado? Não, tô sendo atacado não. Cara, será que dois aliens é capaz de derrotar o mutante? Mano, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Mas se derrotar vai ser muito insano. Bom, galera. Aqui na frente tem uma ilha. E nessa ilha, normalmente, nascem alguns mutantes. Principalmente de Drawnert, né? Não sei nem falar o nome, mas é isso. Bom, como é um mutante, né? Eu acho que é bom eu me prevenir. Eu vou fazer uma armadura, né, galera? Já que eu não tenho poder pra lutar, eu vou fazer simplesmente uma armadura. É, pelo menos eu fico defendido. Defendido é triste, né? Pelo menos eu fico protegido. E eu vou aproveitar também e vou fazer um escudo. Pronto, fiz um escudo. E agora eu posso explorar pra ver se aqui vai ter algum mutante ou algo assim do tipo. E tem ali na frente. Caraca, galera. Vocês viram isso, né? Então vai, já chama aqui os dois. Ih, já tá até atacando. Mano, eu sem vidas, não sei se eu consigo me defender aqui do mutante, não. Vai, usa o escudo. Boa. Mano, eu vou ter que ficar aqui na base do escudo. Ai. É, galera. Tem que ser na base do escudo. Sai de perto de mim. Nossa, olha lá, olha lá os bichos, olha lá os bichos. Nossa, o chama é muito cabuloso, cara. O chama é muito cabuloso, velho. O quatro braços não é tão bom, não. Mas o chama, olha isso. Vai, chama. Eu confio que você vai conseguir derrotar esse bicho. Vamos, quatro braços. Bate nele também, por favor. Vai, quatro braços. Ai, o chama foi derrotado. Tá, agora tem que ser ligeiro, então. Vai, outro chama. Vai, outro quatro braços. Vou comer pra regenerar a vida. Cara, na prática, esse relógio não é tão bom assim, não, mano. Mas eu quero ver se se eu liberar outros aliens, ele vai ser bom. Cadê, cadê esse mutante? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, pior que ele tá chamando um monte de bicho. Beleza? Vai, 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 chama. Isso. Cara, o chama tá representando, velho. O quatro braços tá fraquinho. Olha lá, olha lá. Agora, só porque eu falei que o quatro braços tá batendo. Isso aí, quatro braços. Vai lutando aí, quatro braços. Me ajuda aí. Beleza? Derrubamos uma vez. Deixa eu tentar pegar mais XP aqui. E beleza, eu consegui pegar mais quatro de XP. Então eu chamo o XLR8 e também o fantasmático. Caraca, eu tô fazendo aqui uma gank de... Que isso? Olha isso. Eu tô fazendo literalmente uma gank de alienígena pra derrotar os bichos pra mim, cara. Eu não preciso mais nem lutar. E é só o quatro braços que não ataca. Porque, ó, o fantasmático e o chama tá atacando muito ele. Vamos, vamos. Vai, derrota ele. Vai lá, vai lá, fantasmático. Não deixa só o quatro braços aqui, não. Beleza? Derrubou mais uma vez. E ele tem só mais uma vida. E eu vou falar que é o melhor alien. Ih, o chama foi de base. Agora complicou. Mas será que ele vai pelo fogo do chama? E ele não vai. Vou ter que correr. Corre, 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 corre. Os quatro braços ainda tá vivo, cara. Esse quatro braços aqui, ele é bem ruizinho, galera. Vou fazer a mesma estratégia. Coloca aqui os quatro aliens que eu liberei. E eu vou mostrar uma coisa que vocês não sabiam. Eu posso simplesmente subir em cima do XLR8. Caraca, que coisa pelona. Eu coloco aqui o escudo. Vou subir em cima do XLR8. E ele é bem rápido. E eu já vou tentar chegar atacando lá. Nossa, ele tá chamando mais vários e vários ali dos zumbis, mano. Boca, aqueles zumbis, tudo me dá XP, velho. Eu acho que ele tá na última vida dele. Meus mobs tá tudo aqui. Meus mobs não, meus aliens. Então eu acho que dá pra derrotar. Eu só tenho que tomar cuidado. É, eu não posso ficar tomando todos esses hits, não. Vai, chama, vai, chama. Mano, o chama tem que derrotar aquele bicho, cara. Vamos lá, eles me defendam, mano. Olha o tanto de bicho aqui me atacando. Beleza, XLR8 tá aqui dotando. Boa, XLR8. Cara, só quatro braços que eu vi que é ruimzinho, mano. O chama é muito útil. Vamos, eu quero liberar só mais um XP. Ih, boa! O chama derrotou, cara. Vamos ver quanto de XP aqui eu vou pegar. Mas espera... Uh, peguei mais de 10. Peguei mais de 10 XP. Eu peguei literalmente 12 de XP. E muito dinheiro. Boa, esse dinheiro aqui vai ser tudo útil pra mim. Até porque agora temos um mercenário no nosso servidor, né? Bom, mas agora que eu tenho 12 de XP, eu consigo tá literalmente invocando todos os aliens do Shaquitrix. Que no caso é o quatro braços. Olha aqui o quatro braços que eu não gostei dele. Tem o chama, que é bem da hora. O XLR8, que dá pra eu montar em cima. E é bem rapidinho até, mano. Só é difícil de controlar. Tem o fantasmático, que demonstrou ser útil na batalha. Tem o diamante, que dizem que esse daqui é o mais forte. O Ultra-T, que também... Caraca, o designer do Ultra-T tá bem da hora. O besta... Uh, olha esse besta, mano. Que da hora. E por último, também tem aqui o insectoide. Bom, agora que eu já testei esse daqui, lutando contra alguns mutantes e alguns mobs, eu acho que seria interessante eu lutar contra algum player usando esses aliens. Só pra ver se é forte mesmo. Parada aí, parada aí, cidadão. Nossa, assim eu pareci policial, né, mano? Não, tá, mano, tá? Já vai encostar aqui, já. Ô, você já tá com mini-tricks, cara? Tem quantos aliens? Ô, eu tenho seis. Quer testar o seu poder? Boa, bem que eu tava querendo, hein? Derrotei só mob fraco, velho. Uh, foi mal te interromper. O que você percebeu, meu mano? Então, eu percebi que agora a gente consegue usar os aliens pro XP, né, velho? É, da hora, né? E esse daí é o seu? É o clássico ou é o reboot? É o clássico, é o clássico. Ah, é o clássico. Eu comprei o de um real ali na loja. Ah, o de um real é reboot, não é? Não, eu acho que é o clássico, né, não? Cara... Não, eu sou mini-tricks, acho que é o clássico. Eu acho que é o clássico também. Mas assim, vamos então testar o seu poder. Aqui embaixo, teve uns doidos aqui, né, que usou o poder do alien-x e acabou fazendo isso. Eu acho que é seguro a gente lutar lá embaixo. Então, Herbert, vamos pra luta, então? Bora. Ah, e lembrando que eu quero meu pagamento, hein? Ó, demorou. Tá o besta aí, ó. Luta primeiro contra o besta. Vê se consegue derrotar ele. Minha nossa, gostei dessa besta aí, hein? Ataca ele, ataca eu não. Nossa, eu não tô chegando. Eu gostei dessa besta aí, hein? Nossa. Que isso, cara, para. Você deixou paralisado o meu alien, mano. Nossa, e pior que ele tá muito puto com você, velho. Não tá, mano. É que ele fica me seguindo. Eu tenho que ficar perto de você pra ele te bater. Ah, entendi. Mas eu vou deixar ele congelado. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa senhora. Ele é forte? O que tá acontecendo? Nossa. Eu subindo o seu alien. Você tacou fogo em mim. Eu subindo o seu alien. Não precisa apertar o botão direito não, Herbert. Pra soltar o poder, é só colocar ele na mão. Ih, derrotei um. Boa, você derrotou o besta. Você ficou quanto de vida? É tudo. Ele não bateu, não. Ah, então vai insectoide. Olha lá. Minha nossa senhora. O insectoide solta o poder. Nossa, ele deu dano, viu? O insectoide? Nossa senhora. Qual poder aqui que é mais forte, hein? Eu não sei. Nossa, vai ser guerra de poder aqui, ó. Vai ser guerra de poder. Mano, caraca, que da hora. Será que você aguenta dois? Toma do Zoyou. Como assim? Aguenta dois. Ó, então... Não aguenta nenhum, Chris. Eu vou morrer. Eu vou tirar ele, eu vou tirar ele. Pronto, pronto. Vira o toalhinho aí. Caraca, que da hora, mano. Quatro braços? Não, então já que você vai ir pro soco, tá aqui, ó. Outro que vai pro soco com você aqui, mano. Nossa, mas calma aí que minha vida não veio. Não, deixa eu tirar ele. Aí, quatro braços só tem uma hotbar de vida? Esse sim, mano. Ah, então tá certo. Ai, meu Deus. Ele é forte? Meu Deus do céu. É forte o substante pra derrotar o quatro braços? Mano, ele arrancou quase a minha vida inteira. Nossa, então já tivemos a prova. Vira outra aí que eu vou soltar de... Vira você o mais forte, que eu quero soltar de novo o diamante, que é o meu mais forte. Nossa, calma. Deixa eu pensar aqui, então, qual que é o meu mais forte, velho? Porque eu só tenho seis níveis, né? Então, deve ser o próximo. É, qual veio o próximo? Ah, meu amigo, você não vai aguentar ele, não, ó. Deixa eu ver. Você quer mesmo ver? Eu quero. Nossa, o glutão. Cara, então eu vou soltar o XLR8. Eu quero ver o XLR8 lutando com você. Ah, você tá me prendendo. Para de me prender, você vai derrotar eu, Everton. Socorro. Mano, você vai me derrotar. Eu matei o quatro braços. Aê, consegui. Uh, solta esse poder, solta esse poder. Nossa, não, o glutão é pelão. O glutão é pelas boas. Não, 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 não. O glutão é muito apelão, velho. Eu derrotei o XLR8. Manda para o próximo aí que eu tô empolgado. Tá empolgado mesmo? Então tá, mano. Ultra T. Vai lá, Ultra T. Meu Deus. Ultra T é forte? Não, Ultra T é de boa. Não, ele é fraquinho, ele é fraquinho. Ele é fraquinho? O mais forte, eu acho que foi o diamante. Vai os dois aí, então, ó. Ultra T e também o... Vai, ó. O fantasmático. Nossa, mas esse fantasmático aqui tá charmosinho, hein? Ô, tá. Agora vai diamante também. Vou soltar... Não, mas eu sou... Não, você me atacou, cara. Porque você me atacou, mano. Eu nem te vi, eu tentei pegar os dois. Caraca. Eu tá... Lógico, eu não sou alien, né? Você tá usando poder. Mas então o diamante é o mais forte? Nossa, o diamante, se você tem ideia, ele me deu um golpe. Um golpe, eu fiquei com três de vida. Você acha que ele derrotaria o seu alien mais forte? Eu acho que sim, eu acho que sim. Quer fazer esse teste? Bora testar, vai. Eu tô entendendo agora, eu fiquei curioso. Vai. Calma aí, sem querer eu soltar o fantasmático. Vai, diamante. Vem cá, diamante. Vem, diamante. É, eu tenho que chamar a atenção dele. Beleza. Joga ele de ele aqui. Aí ele vem. Toma. Nossa senhora. Ele dá muito dano. Dá muito dano? Ele dá muito dano. Mas será que o glutão aguenta? Ah, eu não sei. Caraca, o diamante é muito roubado, cara. Olha isso. Nossa, mano. Minha nossa senhora. E eu tô usando o golpe, eu tô usando o golpe. E aí? Você tá com quanto de vida? Com três barras. Ele arrancou mais da metade da minha vida. Nossa, então o glutão é muito forte, de verdade. Muito, muito. Vamos, diamante. Vamos, diamante. Eu confio em você, diamante. Eu não posso usar meu primeiro skill com você perto, que senão a gente puxa. Cara, talvez você consiga. Calma aí. Eu vou fazer algo então pra você usar seu skill. Calma. Pode usar seu skill. Pode usar seu skill. Posso usar? Aham. Agora eu aguento, agora eu aguento. Mas será que eu diamante? Ah, mas aí eu não dou dano nela. É. Ah, você derrotou, 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 derrotou. Caraca, que da hora, mano. Vamos. Só pra você ter uma prova. Invoca outro aí, rapidão. Outro? Beleza, então. Diamante que tá aqui. Eita, chama a atenção dele. Ó, mano, ele arranca três de vida minha, ó. Ele me deu dois tapas agora. E olha isso. Nossa, mas assim, se eu soltar o combo de todos os aliens, você não vence não, né, mano? Nunca. Nunca. Não, se você soltar o diamante e mais um, eu não venho. Caraca, bom. Então o Shaquetrix é um pouco interessante, né, Everton? Lembrando que ele não é bem feito pra batalha, né? É, mas tá de boa. Conseguimos testar aqui o Shaquetrix no Minecraft.